Oi meu povo, tudo bem com vocês? Olha aqui minha comadre. Olá, bom dia pessoal. Minha comadre assim, gente. É comadre porque a neném nem foi batizada, né, Diascília? Mas depois quando ela for se batizar, ela vem de novo. Porque ela tá morando em São Paulo, trabalhando, né, Diascília? Sim, mas eu tô muito feliz, tá? É verdade. A primeira vez que eu vou ser madrinha. É chegar. Mas eu vou me acostumando ainda, né? Porque é a primeira vez, né? Isso mesmo. A primeira vez que ela tá sendo madrinha, minha gente. Aí ela tá bem assim, ainda perdida nas coisas. É, eu tô perdida, gente. E eu também, porque tipo assim, a gente foi criada praticamente juntas. E aí eu considero ela como irmã e ela também, amiga e tudo. Aí é complicado chamar ela de comadre. É. Não é Deus, né? É bem complicado. Mas enfim, gente, ela veio passar o dia comigo hoje, domingo. Junaína também, ó. Aí eu tô esperando a Jéssica, que ela disse que vinha e a mãe não veio, eu acho. E muito feliz que ela conquiste a casa dela. É verdade, né? Ela passou por muitas lutas. Ela passou por muitas lutas. A gente veio, né? A mãe também. É. Toda a família. E graças a Deus eu construí a minha mãe, tá fazendo a dela, né, Dia Cília? Sim. E, gente, a Dia Cília conviveu muito com nós, foi, Jana? Conviveu lá em casa, via a situação e tudo. Sim. E é isso, meu povo. Aí ela veio passar o dia aqui com a gente, vou fazer almoço. E também hoje é o dia, o grande dia de meu armário tá montando, gente. Olha ali, o homem tá montando ali, ó. O armário, meu povo. Eu tô muito, muito feliz, tá bom? Então eu vou ali mostrar pra vocês o nosso dia e tudo mais. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha muito. Vão lá no meu Instagram e também vão lá no canal das minhas irmãs, tá bom? Que eu sempre deixo aqui pra vocês, que é o canal da Jana Alves e da Jana L. Alves, tá bom? Então bora pro vídeo, que eu já tô falando muito, né? Bora, bora, meu povo. Olha, gente, tá aqui o armário sendo montado, olha aqui. A Jana Nené tá aqui também só, ó, observando, tudo comigo. E a casa tá uma zona, meu povo, olha aqui. Cabeça pua. O dia a Sina tá ali, ó, vindo musga. Enfim, e o quarto da Nené, ó, já tá assim. Ficou mais vago, né, agora? Ficou mais vago aqui, ó. Depois é só dar uma organizada, comprar o que tá faltando. E o quarto dela fica top, viu, meu povo? Olha aqui. Solzinho tá, show de bola hoje. Daqui a pouco eu vou dar uma arrumada na casa. Tá ali, esse cabelinho. E nosso armáriozinho, ó. Hoje sai, se Deus quiser. Depois de quase cinco anos. Passou de cinco anos? Foi, não. Quatro? Não, três por aí. Acho que faz mais, né, Nené? Faz tanto tempo. Eu também acho que faz mais, viu? Também acho. E esse aqui, gente, eu vou dar pra minha sogra. Eu tenho uma vaga pra fazer pra eu comprar. Esse aqui, ó. Olha como é que tá a situação. Hoje tá em 2023. Já foi o mês do ano. Vou tirar, né, senhor? Aqui, ó. Quatro anos. Bom, gente. Aí o menino tava colocando o guarda-louça em cima da geladeira, né? Porque o espaço tava muito, muito pouco. Tava bem pequenininho aí, né, na cozinha. Aí ele colocou em cima da geladeira pra ir ajeitando. E aí eu tava mostrando pra vocês como é que tava ficando aí, né? Porque ele tava ajeitando ainda, tá, gente? Por isso que eu tava mostrando aí. Aí ele tava pegando aí as talbinhas que tá faltando. Gente, vai ficar lindo, viu? No final. Então assistam o vídeo até o final pra vocês verem como é que vai ficar aí, tá certo? Aí tá ele pegando o outro. O maiorzão, né? Pra pregar na parede. E, gente, olha que lindo. A cor desse armário, perfeito demais. Ele tava olhando aí também e começou a montar. Já tava quase todo montado aí, como vocês tão vendo. E a minha família aí todinha. E olha que lindo. Que lindo, que lindo. Tô apaixonada demais nesse armário. Só Deus sabe como eu tô feliz, sabe? Tenho a agradecer minhas irmãs, né? A Janaína, que me ajudou muito. Minha família. É, me deu o armário. E também agradeço muito a Oxumina por ela ter dado aquele pequenininho, né? Porque tava servindo muito. Muito, muito. E é isso, gente. Que lindo. Olha, tá perfeito. E aí tava quase todo pronto, né? Vocês tão vendo aí, tava quase todo pronto. E o fogão ficou bem imprensadinho, né? Imprensado na pia, mas vai dar certo, né, minha gente? Tudo dá certo no final. E tá aí, que lindo. Eu espero que vocês também fiquem felizes por mim, né? Pela minha conquista, porque tava demorando, mas deu certo, né, não? Minha gente, tá quase terminando aqui, né? De montar o armário. Tá muito, muito lindo. Eu tô apaixonada, gente. Tentei noção de como eu tô feliz. Porque faz muito tempo que esse armário tava aqui guardado. Fazia mais de quatro anos que tava guardado também lá na mãe, né? E aqui em casa, eu acho que faz uns três meses também que tava aqui no quarto a neném. Então eu tô muito, muito feliz. Muito grata a Deus por eu tá conseguindo, né? O menino veio da loja. E ele só teve esse tempo hoje. Quem que é aí? Com sapato, mamãe. Com sapato, meu amor. É, pode fechar o body. Não, precisa não. Pois é, gente. Aí ele veio hoje, domingo, né? Porque ele não tem tempo. Ele trabalha muito, graças a Deus. E aí ele teve tempo hoje e veio. Graças, meu pai do céu. E é isso. A mãe tá ali conversando com ele. E ele tá montando o armário. Tá ficando muito lindo, muito lindo. E eu espero que vocês gostem também. Porque eu tô muito feliz, muito mesmo. Sem ter noção da felicidade que eu tô sentindo, gente. Porque faz muito tempo, muito. E vocês estavam me cobrando, dizendo que eu não queria montar e tudo. Mas eu queria, gente. Tava só esperando mesmo o menino desocupar. Pra poder vir montar, tá certo? E é isso. Então vamos continuar aí com o vídeo aí. Vendo o armário. E vou já fazer o almoço também. Porque minha comadre tá aqui. Minha mãe, minha família, né? Então é isso. Olha aqui, gente. A Karen tá fazendo aqui. O que é isso? É feito em um preto. Quando tá lá, a presa mexe aí, né? Tá lá, a colchinha. Não sei, não. É isso aí, ó. Vou tirar uma foto. Deixa aí. Olha aí, gente. Aí aqui tem a carne. E aqui o arroz. Ela tá fazendo, galera. E é isso. Quando ela estiver fazendo aqui a carne, eu volto aqui pra vocês verem. Olha aqui, gente. A Karen tá fazendo aqui a carne. Ela botou a carne aqui, gente. Aí aqui o arroz. Ela tá fechando. Ai! Baixou tudo. E aqui tá o feijão. E aqui tá o feijão. Aqui, gente, tá reflete, tá? A Caroline tá coisando aqui a carne. Botou um pouquinho de óleo agora. A gente só vai cortar o pimentão. A gente quer. Ixi, o voo foi forte. Tô cortando assim, gente, porque a minha tábua de cortar tá muito suja. Aí eu vou lavar ela também. Aí tudo isso. Tem batata. Tem batata. Tem tomate. Pimentão. Agora, né? E agora eu vou botar chimichume, né, gente? Os temperos sempre. Ixi, é rica. É. Os temperos... Tá voando tudo pra fora. O tempero de cima, querido. Não sei não. Não tem cofre. Onde é que a gente coloca a orégano não, não. E carne não. Porque isso aqui não vai. E, né? Gente, como é? Sempre mostro. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é o nosso peca-marido, gato. E aí a gente bota a orégano, não sei, né? Vamos lá. É uma coisinha. É bom. E vou mexer, gente. Aí já falta o... O alho, tá bom? Isso aqui é carne de frango, né, gente? E aí, gente. Eu vou botar só água e vamos esperar que unzei o nosso franguinho. Tá bom. Aqui, gente. Agora eu vou colocar também esse tempero aqui de caseiro, né? Vou colocar no frango. E vai ficar uma delícia. Tá bom? Vou abrir aqui pra colocar no frango. Bota aí. Ó. Vou colocar essa coisinha, né? Criinho. Tá bom, né? Vai ficar um gostosinho. De dor a gente. Vai sair mais perto, gente. Vocês veem. O que mais? Pra botar? Não, não. Tá bom. E tá aqui o povo, ó. Tudo esperando o almoço, né, Junaína? Já assilha aqui. A Junaína cortou as unhas, minha filha. Tô assistindo sério. E a Iskeri tá aqui também. E elas estão assistindo sério, gente, né? E, pessoal, olha aqui a baguncinha que tá aqui em cima ainda. Ó, meu armário aqui, olha. Que lindo, meu povo. Aí tem essa parte aqui. Já tá montado, graças a Deus, que vocês estão vendo. Tem essa parte aqui, ó. Bem aqui tem outra parte também, ó. Tem as coisinhas pra puxar. Já coloquei... A Junaína colocou, na verdade. A Junaína colocou as bacias aqui, né? Gente, muito lindo, muito lindo mesmo. Tô apaixonada nesse guarda louca. Aí aqui a gaveta. Tá vendo? Aqui tem outra. Aqui é uns braguacinhos, velho, né? Que a gente vai tirar depois. Aí daqui, é... Outro negocinho. Outra parte do armário, né? Aí aqui tem outras gavetas. Gente, ele é muito enorme. Ele é enorme. Aqui tem outra gaveta. Essa daqui já é outra portinha, ó. Olha aí, ó. Uma portinha. Aí chegando bem aqui, gente. Essa parte aqui do armário. Tá assim, né? Porque a Junaína ajeitou. Colocou as latas de leite. Colocou esse negocinho. Aí bem que tem um pão. Aí tem ovo. E as coisas aqui em cima. Tá bom? Aí, gente. Tem essa partinha que eu disse pra vocês. Coloquei as compras. Ó. As compras vão ficar aqui agora. Graças a Deus que esse aqui tem espaço, sabe? Pra mim colocar meus alimentos. Porque aquele outro não tinha espaço. Né, mãe? Enorme, né? O guarda louça. Enorme, gente. Muito lindo. Guarda louça. Gente, o tamanho dele, ó. Começa aí. Vai descendo, descendo. Ele é enorme, graças a Deus. Vai caber bastante coisa, né? Bastante prato, alimento. E aí tava aí, né? A geladeira ficou bem aí no lugarzinho dela de sempre. E o fogão ficou bem preçadinho, né, meu povo? Mas vai dar certo. E aí essa mesa aí eu vou tirar essas coisas pra poder arrumar a casa também. E aí o almoçar no fogo. É frango, que eu tava fazendo, né? Aí é feijão com calabresa. E nosso belo arroz maravilhoso com milho. Uma delícia, minha gente. Vamos almoçar aqui. O povo tá tudo com fome. A mãe tá mais com fome ainda, né, mãe? Pois é, eu não comi nada hoje. Tá aí, ó. Todo mundo coloca no almoço, né? Que lê, na verdade. Vamos almoçar. E bora, né, gente? Agora tá só as gatas aqui. Janainha de Assilha, né? Comendo bolo. Né, Jana? Bolo de quê? Bolo de... Bolo de Ice Cream. É não, gente. É de milho. É milho? É milho, gente. Delicioso, né, Assilha? Foi a mãe que comprou e ela tava com vontade de comer. Aí eu fiz. Né, Alícia? Mãe! E olha aqui como ficou o armário, gente. Só essa porta aqui que deu um negócio. Porque tá faltando óleo, né, Janainha? Essa parte faltando óleo? Não, a bicha que é dobrada. Fou dobrada isso, gente. Mas tá ótimo, né? Aí ficou assim. É preciso urgentemente comprar depósitos. Porque tá muito assim desorganizado ainda, né? Mas, gente, tá bem fofinha, sabe? Eu gostei muito. Muito, muito, muito. Prato eu mostrei pra vocês já. Aqui eu coloquei o café, sal, açúcar. E aqui tem umas coisinhas. Tá bom? O ovo. Eu já mostrei pra vocês, né? Mas eu vou mostrar de novo. E a Alice aqui no meu pé, né? Gente, tá tão lindo, tão lindo. É, graças a Deus deu tudo certo, né? E já vieram montar meu armariozinho. Eu falo armário, às vezes falo guarda-louço, né? Mas, enfim. Tá bom, né, Silvia? Ótimo. Bom, meus amores. E o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Hoje minha família passou o dia comigo. Minha comadre também. E meu armário foi montado, né? Graças a Deus, gente. Eu tava, assim, muito ansiosa pra ver ele montado. E ele é lindo. Muito lindo, muito lindo. Enorme, gente. Agora, quando eu fazer minhas compras, vai caber de boa, né? Porque aquele pequenininho não cabia quase nada. Mas também cabiam as coisinhas, sabe? E o pequenininho eu dei pra minha sogra, porque ela tava precisando de um armário. Aí ela pegou e eu dei pra ela, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Fiquem felizes por mim. Eu tô muito, muito feliz mesmo, de coração. Já deixa o seu like, que é importante. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho. Compartilha bastante. Vão lá no meu Instagram, que eu sempre deixo aqui pra vocês. E também vão lá no canal das minhas irmãs, tá, gente? Por favor. Vão lá no canal da Jana Alves e da Jana Elia Alves. Que elas sempre tão postando vídeos lá. Vídeos legais que vocês vão gostar também, tá certo? E é isso. Muito obrigada por tudo. Por todas as mensagens de carinho, de apoio. Por ficar feliz, né? Com todas as nossas conquistas. Hoje, uma dessas foi meu armário montado, né? E, gente, eu gostei bastante do homem que veio montar. Ele é bem antecioso, conversa bastante. E eu gostei muito, sabe? E é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado de verdade. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!